Aí galera, beleza? Bom dia, bom dia. São 9h33 da manhã. Estamos chegando aqui na cidade de Anápolis, em Goiás. Saindo de Brasília, sentido também no sentido sul. Passando aqui perto da polícia rodoviária. E vamos passar aí agora por dentro da cidade. Por dentro da cidade não, né? Do lado da cidade fica à direita da tela aí. Lá pra baixo. Estamos passando aqui pelo lado aqui. Vamos dar um salve pro meu amigo Oswaldo Griladão. O Arturzinho, esposa do Oswaldo também. Um abraço. O galera que mora aí na cidade, o Cleito. A Daiane Mazzoni. O Arturzinho é 40 por hora. É viável, né? Barato. E rentável. Melhor que passarela. Passarela não faz muito, não dá luta. Aí galera, hoje é dia 29 de setembro de 2015. Esses vídeos aí pra deixar gravado aí pra vocês. Por nas férias. O vídeo tá em alta resolução. 1920x1080. 60 farmers. Cidade de Anápolis. Estamos vindo de Brasília. Estou vazio. Só com os cavaletes. Quando eu postar esse vídeo, provavelmente já estaria de férias. Essa é a última viagem. Se eu estiver... Pelos meus cálculos aí, eu tô descendo pra pegar férias agora. Mexeram bastante aqui nessa pista aqui de Anápolis. E fizeram, arrumaram as marginais. Fizeram os viadutos, os contornos aí. Estão mais... Mais tranquilos pra... Pra derrotar aqui o corredor. Não tinha, era muito... Muito precário. Os viadutos aqui também não tinham. Pouco tempo, né? Que o vídeo terminar mesmo. Safran tá espalhando teu gratuito de dinheiro. Mauriciano. Lá de Brusque, Santa Catarina. De Brusque, se a gente vem ganhar, né? O cara tá milionário, velho. Só vendendo produto Xing Ling. Falar desses produtos abertos, que vem da China. Essas poutinas, dredon, tapete. Não sei, né? Tá passando aqui do lado, é Anápolis. A parte vai de... De cima aqui é Anápolis. Fica mais à direita do vídeo aí, ó. Lá pra baixo. Cuidado que é bonito, viu? Eu gosto dessa cidade aqui, cara. Anápolis é bonita. É um lugar aí, tem que fuçar. Se fuçar, se baixar, é um lugar aí que é bem bacana mesmo. Cidade bem evoluída. Alto independente. Tchau, tchau. Tá bacana mesmo aqui. Tchau, tchau. Obrigado.